O país precisa emendar as eleições de governador, deputado, senador e presidente com as de prefeito e vereadores. Acredito que o Lula, o presidente Lula, é o único capaz de colocar isso em pauta, fazer a negociação com o Congresso e emendar a eleição em 28. Eu defendo que o Lula fique seis anos na presidência para que emende as eleições em 28 junto com as de prefeito que se elegerão no próximo pleito em 2024. O Lula mostrou sua capacidade de negociação, sua altivez, tem capacidade partidária, institucional para debater na mesa, por exemplo, o fim da reeleição. A partir do momento que se emenda as eleições, pode-se discutir o fim da reeleição, pode-se discutir, por exemplo, o voto distrital. Em 2024, teremos eleições para prefeito. E o que nós estamos já vendo, já no ano que não tem eleição, que é nesse caso, agora, este ano, são as tensões políticas e as politicagens, por muitas vezes, não tão justificáveis, a fim de caçar prefeito, a fim de tensionar politicamente a cidade para ter benefícios no ano que vem. O país, caros colegas, o país é um país em desenvolvimento, é um país, economicamente, que precisa de muito crescer e se desenvolver e amadurecer. E nós temos no Brasil eleições, ano sim, ano não. Acontece que o ano não é sempre um ano pré-eleitoral, que causa sempre esses tensionamentos políticos que desgastam a população, desgastam a economia de cidades. Cidades, muitas vezes, dependem ali do poder público, do dinheiro, dos recursos, dos investimentos públicos, para o seu desenvolvimento. E com esses tensionamentos políticos, a instabilidade reina. O empresário que quer investir naquela cidade, quando vê um tensionamento político, adia o investimento, adia, portanto, a geração de emprego. Todos nós que somos do meio político sabemos o que é uma cidade com estabilidade política, o quanto que isso afeta a economia. E acontece que em todos os municípios essa instabilidade reina, ano sim, ano também. Pela questão das eleições ser ano sim, ano não. O prefeito, quando se elege, ele tanto já é cobrado pelos seus pares, cobrado pela população sobre a sua reeleição, quanto também pela eleição do ano seguinte para se eleger seus deputados. E a eleição de deputado é uma avaliação do prefeito, que tem que correr para trabalhar, para mostrar serviço, para a eleição de deputado, e por muitas vezes até com ações politiqueiras. Um mandato de cinco anos com eleições gerais pode dar estabilidade para o prefeito, estabilidade para os seus deputados, que possam trabalhar naquilo que de fato a população anseia.